Oi galera, no Dica na Estante de hoje eu vou falar pra vocês de um filme muito emocionante Extraordinário O Extraordinário Filme foi lançado no final do ano passado nos cinemas E gente, desde que ele foi lançado, quando eu vi o trailer, eu já chorei no trailer, eu já queria assistir o filme Eu tava assim, meu Deus, eu chorei no filme, ok, chorei, mas eu achei que eu ia chorar muito mais Mas eu fiquei muito pensativa, tipo, te coloca muito numa situação, nossa, meu Deus, sabe, mexe, abala muito com o psicológico É um filme que ele é um drama, fala sobre família, fala sobre bullying, podemos dizer que também fala sobre autoaceitação, assim Você já pensou em fazer uma cirurgia plástica? Cara, eu já fiz cirurgia plástica, você acha que é fácil ser bonitão assim? É uma adaptação do livro, então é um filme que foi adaptado de um livro que já era um best-seller E virou mais ainda depois do filme E a sinopse do filme, sem spoilers, eu prometo, é a seguinte Aug, que é o menininho do filme, ele nasceu com diversas deformidades no rosto Passou por milhares de plásticas pra tentar consertar essas deformidades que ele nasceu no rosto E mesmo assim ele continua com o rosto deformado e as crianças, e não só as crianças, como os adultos Ficam encarando ele, acham estranho e tudo mais E aí, aos 10 anos de idade, pela primeira vez, ele vai encarar a escola Até então ele estudava em casa Semana que vem eu começo o quinto ano E como eu nunca estudei numa escola de verdade Eu tô totalmente apavorada E ele vai pra escola e tem que encarar as outras crianças E todo o bullying que ele sabe, já sabe que vai sofrer e tudo mais Olha a cara dele, nunca tinha visto uma coisa tão feia assim Se eu tivesse a cara dele, eu colocava um saco pra esconder Eu sei que você nem sempre gosta, mas eu amo É o rosto do meu filho Você não é feio, Aug Só que o que é muito louco é que mesmo ele sofrendo bullying Ele com 10 anos, ele leva todo esse bullying Ele sabe lidar com todo esse bullying de uma forma muito surpreendente Os pais dele também sabem lidar de uma forma muito maravilhosa O tempo todo, como eles tratam, a irmã, tudo É o garoto mais forte daquela escola, mostra pra eles Não pode ser igual aos outros se nasceu pra se destacar Então assim, eu vou falar dos atores aqui O ator que faz o menininho, que faz o August, que é o principal É o Jacob Tremblay É um menininho super fofo Gente, que ator, pra fazer esse personagem Que ator O pai é o Owen Wilson Que é o mesmo ator de Marla e eu, adoro Ele já fez vários filmes, né? E eu acho ele um ótimo ator E a mãe é a Julia Roberts Então tipo, atores maravilhosos pro filme Assistam, é um filme de chorar, de se emocionar E de colocar pra pensar em toda essa situação Na sua auto-aceitação Se a gente que é adulto Às vezes tem certas questões que a gente não consegue aceitar Ou não gosta Você vê uma criança de 10 anos Que tem uma deformidade facial E que já sabe lidar muito melhor com isso do que a gente, sabe? Então, comenta aí Quem já assistiu esse filme? Você chorou nesse filme? Porque, cara, não tem como não chorar É verdade Te toca lá dentro, sabe? Com várias questões Não é só pela situação do menininho em si Mas você se coloca em vários cenários ali Dá o joinha nesse vídeo se vocês gostaram Querem que eu dê mais dicas de filmes, séries e livros Pra vocês aqui no Dica na Estante Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até os próximos vídeos E assistam esse filme Que eu super indico pra vocês Tchau!